da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1.401, 2020, segundo turno. Regulamenta, no âmbito do Estado, o artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 22 da Lei Federal nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor. Autor, deputado Gustavo Aladares. Relator, deputado Zé Guilherme. De autoria do deputado Gustavo Aladares, a proposição em epígrafe regulamenta, no âmbito do Estado de Minas Gerais, o parágrafo 1º do artigo 22 da Lei Federal nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer em segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, 19 do regimento interno. Conforme determina o parágrafo 1º do mesmo artigo 189, segue anexa a redação do vencido, que é a parte deste parecer. O projeto em lei, de lei e análise, regulamenta o parágrafo 1º do artigo 22 da Lei Federal nº 10.671, de 15 de maio de 2003, Estatuto de Defesa do Torcedor, com o intuito de garantir que estádios de futebol tenham espaço destinado aos torcedores que desejam acompanhar partidas em pé. O dispositivo do Estatuto do Torcedor, que é o projeto visa regulamentar, concede aos torcedores o direito de ocupar o local correspondente ao número constante no ingresso, salvo em locais em que são permitidas o acompanhamento de partidas em pé. Durante a tramitação da matéria no primeiro turno, esta comissão apresentou o substitutivo nº 2, que aperfeiçoa a redação do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com o objetivo de evitar o desequilíbrio dos contratos firmados entre a administração pública e concessionários de arena esportiva. Aos termos a oportunidade de reanalisar a proposição, entendemos que o substitutivo nº 2 merece aprimoramento com o intuito de explicar as exposições constantes na proposição não se aplicam às arenas esportivas cujos contratos de concessão tenham sido firmados antes da sua conversão em lei. Desse modo, apresentamos emenda ao final deste parecer para inserir um segundo parágrafo ao artigo 1º da proposição com o intuito de promover as adequações que julgamos necessárias. Conclusão. Diante do exposto, somos, pela aprovação do projeto de lei 1.401 de 2020, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno com a emenda nº 1 a seguir apresentada. Assembleia, emenda nº 1. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta acrescente-se ao artigo 1º o seguinte parágrafo 2º ficando o seu parágrafo único remunerado como parágrafo 1º. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica aos estádios gerenciados sob regime de concessão com o contrato vigente na data da publicação desta lei. Sala de Comissões. Relator. Em discussão, o parecer. Estão havendo ninguém para discussão? Em votação. Como vota o deputado Coronel Henrique? Boa tarde, senhor presidente. Deputado Coronel Henrique, meu voto é sim. Obrigado. Como vota o deputado Fábio Avelar? Senhor presidente. Repito o voto, por favor, deputado Fábio. Sumiu o seu som. Meu voto é sim, senhor presidente. Obrigado. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Obrigado. Obrigado. Deputado Zé Guilherme, vota sim. Aprovado o projeto de lei 1.401 barra 2020. Registro a presença do nobre amigo, grande esforçista, deputado João Leite, presente na nossa reunião. Projeto de lei número 1.402 barra 2.019, 1.042 barra 2.019, primeiro turno. Dispõe sobre a proteção integral aos direitos do estudante atleta. Atleta, autores, coronel Henrique e doutor Paulo. Relator, deputado Fábio Avelar. Indago ao deputado Fábio Avelar. Está em condições de proferir o relatório? Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Fábio Avelar. De autoria do deputado coronel Henrique e doutor Paulo, a proposição em epígrafe dispõe sobre a proteção integral aos direitos do estudante atleta. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. O deputado coronel Henrique apresentou o requerimento nº 658-2019, solicitando que a proposição fosse também distribuída à Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, preto que foi acolhido. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as emendas nº 1 a 3 que apresentou. Já a Comissão de Educação, Ciências e Tecnologia opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou e pela rejeição das emendas nº 1 e 3 da Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora o projeto a essa comissão a quem cabe apreciar o seu merco nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, 19º do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em questão tem por objetivo assegurar aos estudantes que participam de competições esportivas oficiais o direito da dispensa de aulas e a reposição das atividades acadêmicas durante os períodos em que participar dessas competições. A Comissão de Educação, Ciências e Tecnologia apresentou-se, substituiu nº 1 ao projeto, restringindo as instituições do sistema estadual de ensino à aplicação dos preceitos contidos na proposição. Além disso, opinou pela rejeição da emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça que visa permitir às instituições privadas de ensino cobrar pela reposição das aulas e pela rejeição da emenda nº 3 da mesma comissão que visa obrigar os alunos ou responsáveis a informar as escolas a participação dos alunos em competições esportivas com pelo menos um mês de antecedência da data da competição. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1.402 de 2019 no primeiro turno na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Educação, Ciências e Tecnologia com a emenda nº 4 a seguir redigida. Emenda nº 4 desse artigo 3 dos substitutivos nº 1 a seguinte redação. Artigo 3 Os pais ou responsáveis informarão ao estabelecimento de ensino com antecedência mínima de 30 dias a data da participação do estudante atleta em competição esportiva oficial da modalidade por ele praticada. devolvo a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Fábio. Em discussão, o projeto. Não havendo discussão, em votação. Para encaminhamento, Sr. Presidente. Para encaminhamento, deputado Coronel Henrique. Sr. Presidente, apresado deputado Zé Guilherme, demais membros dessa comissão, deputado Fábio Avelar, relator do projeto, eu, na condição de autor, coautor desse projeto, junto com o Dr. Paulo, gostaria de trazer a essa comissão a importância desse projeto. Nós temos, Sr. Presidente, nos países desenvolvidos, uma grande valorização dos estudantes atletas. Eles são colocados em destaque dentro das escolas, a presença desses estudantes atletas serve de exemplo para os demais integrantes da escola. Esse projeto de lei, além de dar um destaque todo especial para esses jovens que se dedicam ao esporte, serve também para dar um amparo para que eles tenham tranquilidade de realizar as suas competições oficiais. Muitas vezes, o estudante atleta de alto rendimento, na grande maioria das vezes, é tolido pela escola não ter uma legislação própria que permita e regule a atividade desse jovem fora do ambiente escolar, muitas vezes perdendo aulas, muitas vezes perdendo provas. E um caso interessante, Sr. Presidente, é que, no momento que esse projeto de lei foi aprovado, foi apresentado, nós ainda não tínhamos essa realidade da pandemia dos dias de hoje, em que todas as escolas se modernizaram com a possibilidade do ensino remoto. Então, mais um motivo para que eu solicito a aprovação desse projeto, dando a valorização devida a esses jovens, incentivando a prática esportiva entre a nossa juventude e dando amparo legal para que os nossos estabelecimentos de ensino possam oferecer a esses estudantes uma reposição de aulas e uma reposição de provas, caso a competição o obrigue a perdê-las. Portanto, Sr. Presidente e demais membros, eu encaminho o sim para a aprovação desse projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Coronel Henrique. Como vota o relator, deputado Fábio Avelar? Sim, Sr. Presidente. Como vota o autor do projeto, deputado Coronel Henrique? Voto sim, Sr. Presidente. Deputado Zé Guilherme também vota sim. Aprovado o projeto de lei 1042-2019 em primeiro turno. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão, a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 463-2019 turno único. Declara de utilidade pública a Associação de Artes Marciais Zona da Mata com sede no município de Ubar. Autor, deputado Alencar da Soveira Júnior. Relator, deputado Fábio Avelar. O relator da parecer pela aprovação. Como vota em discussão? Como vota o deputado relator Fábio Avelar. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado coronel Henrique. Meu voto é sim, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme também vota sim. Aprovado projeto de lei 463-2019. Projeto de lei 1313-2019 turno único. Declara de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Esportivo e Cultural Olímpico CDE Olímpico com sede no município de Carangola. Autor, professor Wendel Mesquita. Parecer pela aprovação. Como vota o deputado Fábio Avelar. Sim, senhor presidente. Pela aprovação. Como vota o deputado coronel Henrique. Meu voto é sim, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme vota sim. Aprovado o projeto lei 1313-2019. Sobre a mesa o parecer de redação final do projeto de lei 1314-2019. Em discussão o parecer. encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Como vota deputado Fábio Avelar. Sim, presidente. Como vota o deputado coronel Henrique. Meu voto é sim, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme vota sim. Aprovado o parecer de redação final. passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado coronel Henrique. senhor presidente tenho três requerimentos a apresentar nesta fase. Primeiro requerimento o requerimento número 7.647 de 2020 que requer seja realizada a audiência de convidados para entrega de voto de congratulações para as seguintes associações pelo dia do reservista comemorado em 16 de dezembro e pela importância dessas associações como multiplicadoras dos valores cívicos e morais para a juventude mineira. Associação dos Reservistas do Brasil Arebe Associação dos Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro Ao Arebe Associação dos Militares e Ex-Integrantes das Forças Armadas Amifa MG Associação Brasileira dos Integrantes do Batalhão Suez em Minas Gerais Associação Nacional dos Veteranos da FEB Associação de Oficiais de Reserva do Exército Itajubá e Associação de Oficiais da Reserva do Exército em Uberlândia. Um outro requerimento Sr. Presidente requerimento 7.822 que requer seja realizado visita ao velódromo situado no Parque Estadual Fernão Dias no município de Contagem para verificar a situação atual da única pista de ciclismo do Estado de Minas Gerais que se encontra em estado de abandono prejudicando a prática do esporte e até colocando em risco a segurança dos atletas bem como acompanhar o andamento do programa de concessão de unidades de conservação do Estado e do procedimento de manifestação de interesse que visa a obtenção de estudos de viabilidade para estruturação de modelo de concessão à iniciativa privada da área de proteção ambiental do Parque Fernão Dias localizado na região metropolitana de Belo Horizonte e um terceiro requerimento senhor presidente de número 7.823 requer seja realizada visita ao prédio das federações na Avenida Olegário Maciel no município de Belo Horizonte para conhecer a estrutura e as condições de funcionamento das mais de 15 federações esportivas de Minas Gerais que funcionam no local são esses os requerimentos senhor presidente em votação os requerimentos 7.823 7.822 e 7.647 registrando a presença também do deputado Elismar Prado na nossa reunião como vota o deputado Fábio Avelar sim senhor presidente como vota o deputado coronel Henrique meu voto é sim senhor presidente como vota o deputado Elismar Prado voto sim presidente deputado Zé Guilherme também vota sim aprovados os requerimentos passa-se a terceira fase da hora do dia então indago o deputado Elismar tem alguma matéria apresentar algum dos deputados queriam fazer uso da palavra senhor presidente senhor deputado Fábio Avelar com a palavra é só para confirmar que no último requerimento aí não sei se vossa excelência ouviu mas o meu voto foi favorável foi sim sim obrigado deputado Fábio deseja fazer uso da palavra deputado não não só cumprimentar vocês mesmo e deixar aí um bom fim de semana para vocês tudo aí muito obrigado pela sua participação deputado Fábio deputado Elismar quer fazer uso da palavra ô presidente eu só quero te agradecer e parabenizar pela condução dos trabalhos eu estou acompanhando a reunião da nossa comissão e ao mesmo tempo acompanhando o ministro de infraestrutura do governo federal estamos aqui numa inauguração de obras do triângulo mineiro e estou aqui acompanhando a agenda do ministro e ao mesmo tempo na nossa reunião quero só parabenizar o presidente e agradecer toda a comissão muito obrigado deputado Elismar belo trabalho desenvolvido deputado coronel Henrique quer fazer uso da palavra sim senhor presidente com a palavra deputado coronel Henrique inicialmente deputado deputado Elismar Prado mandar um abraço para o nosso ministro Tarcísio capitão do exército brasileiro capitão da arma de engenharia se você tiver oportunidade de encontrá-lo estar com ele mande um abraço desse deputado coronel Henrique coronel do exército brasileiro que tive oportunidade de servir na academia militar na época em que ele era cadete lá nas agulhas negras mas senhor presidente sobre exatamente essa essa nossa reunião e essa aprovação desses três requerimentos eu gostaria de tecer algumas considerações principalmente relativo às instalações esportivas no estado nós desde o início da sua gestão no comando dessa comissão nós temos observado o abandono do esporte o abandono das nossas estruturas esportivas sobre a gestão do governo do estado e nesses requerimentos o senhor vai observar que em dois deles nós solicitamos aqui uma visita técnica que assim que nós tivermos disponibilidade gostaria de contar com a presença de vossa excelência para que visitássemos o velódromo localizado dentro do parque Fernão Dias em contagem é uma é lamentável é uma vergonha o estado de abandono eu recebi diversas fotografias diversos relatos de atletas que utilizam ainda aquela estrutura esportiva completamente abandonada justamente porque o parque está completamente abandonado com uma grande estrutura esportiva senhor presidente e esse parque ele está sob a administração do IEF dentro do estado e sendo colocado a concessão desse parque então existe uma grande dúvida dentro dessa estrutura do estado quem será o responsável por essa parte esportiva em alguns contatos com o governo existe uma grande discussão que o IEF não cuida de esporte que isso não é não é parte deles mas a estrutura esportiva única no estado o velódromo do parque Fernão Dias em contagem é a única estrutura do estado de Minas Gerais e está abandonado e nós precisamos ir lá senhor presidente fazer gestões junto ao governo do estado para que na concessão do parque esteja incluído o velódromo e as demais áreas esportivas para gestão e para a recuperação no momento que colocarem isso para concessão uma outra questão senhor presidente é com relação ao prédio das federações nós discutimos há pouco tempo em uma audiência pública a situação das salas de apoio das federações lá no Mineirinho e nós também temos uma outra estrutura do estado que é um prédio aqui na Olegário Maciel ocupado por mais de 15 federações e que esse prédio também acho muito pertinente que nós possamos estar lá de forma oficial representando o poder legislativo para verificar as condições de funcionamento desse prédio as necessidades de reformulação para que nós consigamos dar dignidade ao esporte o esporte nós sabemos da nossa defesa no dia a dia aqui dentro nós sabemos que esse governo com todo o interesse de enxugar a máquina pública de diminuir as despesas de fazer um estado eficiente mas eu trago apreciação dessa comissão o seguinte conceito nós não podemos ter em alguns locais o estado mínimo como proposto pelo nosso governador nós deveremos ter o estado suficiente e no esporte esse estado não está sendo suficiente para manter a dignidade das nossas federações a dignidade dos nossos gestores e a dignidade dos nossos atletas portanto também solicito que no mais curto prazo consigamos fazer essa visita técnica no prédio das federações localizados aqui próximo na Avenida Olegário Maciel aqui no centro de Belo Horizonte e por fim senhor presidente é agradecer a aprovação do requerimento para audiência de convidados para entregarmos votos de congratulações para as diversas associações dos reservistas das forças armadas do Brasil esses reservistas eles mantêm vivo os valores do civismo do patriotismo servindo de exemplo para a nossa juventude e nessa comissão às vezes nós nos esquecemos que ela não só trata do esporte mas ela trata dos assuntos relativos à juventude mineira e a juventude mineira tem que ser brindada com esses exemplos desses abnegados que mantém essas associações para manter viva a chama do respeito à nossa nação e o respeito e os valores da cidadania e do patriotismo então agradeço a todos a aprovação desse requerimento agradeço a vossa excelência e parabenizo pela condução dos trabalhos e por termos viabilizado essa reunião no momento em que estamos com a presença da Assembleia Fiscaliza mas vossa excelência não me deu esforço para que tivéssemos essa audiência essa comissão essa reunião da comissão na tarde de hoje muito obrigado seu presidente devolvo a palavra muito obrigado deputado coronel Henrique deputado coronel Henrique mais uma vez eu vou voltar ao assunto com muita tristeza essa semana esteve aqui na Assembleia Fiscaliza a secretária Elisabeth Jucar e tanto eu como o senhor como os outros componentes dessa comissão desde o primeiro dia nós não entendemos o porquê que o esporte foi obrigado na C10 saiu de uma secretaria para uma subsecretaria e está completamente abandonado o esporte no estado de Minas Gerais o senhor disse aí que o velódromo está no IEF nós temos um mineirinho que está numa secretaria os equipamentos esportivos foram alocados cada um em um lugar nós não conseguimos entender por que isso por que não está alocado na subsecretaria de esporte que trata do esporte então cada problema que nós temos nós temos que num órgão do estado diferente e a resposta que nós temos é essa que o senhor disse aí aqui nós não tratamos do esporte e não tratam mesmo eles não estão mentindo agora a incoerência total é ele está lá dentro do IEF é o mineirinho está na secretaria de obras o mineirinho na secretaria de obras que lógica é essa não tem não tem lógica as federações sendo despejadas o esporte em Minas Gerais está relegado abandonado sem nenhuma mão para auxiliado e desde o início dos nossos mandatos nós temos batido nessa tecla e cada vez que é pior cada vez que é pior não existe nenhum planejamento para o esporte em Minas Gerais os equipamentos completamente abandonados já fizemos vistoria eu e o senhor fomos numa vistoria do mineirinho que providência foi tomada zero cortaram a energia elétrica das federações covardia a semiga de quem não é do estado não cortou a energia elétrica deles lá dentro do mineirinho então o nosso esporte está relegado está morto está morto o estado como o senhor bem disse o estado mínimo isso não é nem mínimo não existe nada é zero não existe estado mínimo para o esporte é zero então o estado de Minas Gerais tem que se conscientizar da real grandeza que é o esporte nós estamos falando do esporte amador o esporte da juventude o esporte dos idosos temos que mudar essa realidade no estado de Minas Gerais e vamos daqui continuar lutando continuar mostrando qual é a real realidade do esporte no estado de Minas Gerais para que as autoridades se cientifiquem desse estado eles gostam de alencar deputado coronel Henrique esporte é futebol profissional não tem nada a ver uma coisa com outra nós estamos tratando do esporte do estudante o esporte do interior do esporte amador é do mineirinho é do velódromo são das praças dentro do interior de Minas Gerais e mais uma vez deixando bem claro completamente relegado relegado esse estado relegou o esporte de Minas Gerais a morte e nós temos que mudar essa realidade cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos de Minas Gerais e aí de Minas Gerais de Minas Gerais